A área de Ciências da Natureza pretende assegurar ao aluno o acesso aos conhecimentos científicos, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos de investigação científica. A Base Nacional Comum Curricular pretende formar cidadãos que tenham capacidade de compreender e interpretar o mundo e de agir sobre ele. Como define a segunda competência geral da BNCC, o aluno deve desenvolver sua curiosidade e também sua capacidade de investigar causas, de explicar fenômenos, de resolver problemas e de propor soluções que sejam sustentáveis e não promovam desequilíbrio na natureza e na sociedade, conforme descreve a competência geral número 7. O que está na essência dessas ideias é o compromisso com a capacidade de compreender e interpretar o mundo, natural, social e tecnológico. e também a capacidade de transformá-lo com base em processos, práticas e procedimentos de investigação científica. A Base Nacional estabelece oito competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental. Essas competências são construídas por meio de diversas habilidades, que expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas a todos os alunos. Uma das competências específicas, por exemplo, é conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro. Que habilidades concorrem para o desenvolvimento dessa competência? No primeiro ano, por exemplo, espera-se que o aluno possa localizar, nomear e representar, por meio de desenho, as partes do corpo humano e suas funções. E ainda, comparar as características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade com respeito às diferenças. No quarto ano, o aluno deve ser capaz de propor medidas para a prevenção de doenças, a partir do estudo das formas de transmissão de vírus e bactérias. Nos últimos anos do ensino fundamental, há uma ampliação progressiva da capacidade de abstração e autonomia de ação e de pensamento. Uma habilidade prevista para o sexto ano é explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Outra competência específica de ciências da natureza prevê que o aluno seja capaz de analisar, compreender e explicar fenômenos e processos para criar soluções, inclusive tecnológicas, para problemas da atualidade. No primeiro ano, o aluno precisa desenvolver a habilidade de comparar diferentes materiais de uso cotidiano, discutir sua origem e como eles são descartados. No quinto ano, espera-se que o aluno seja capaz de construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e para a reutilização ou reciclagem de materiais. No oitavo ano, deverá ser capaz de construir circuitos elétricos e calcular o impacto de vários equipamentos no consumo doméstico mensal de energia. A BNCC define as competências e habilidades essenciais para o ensino fundamental, mas a organização apresentada em torno das unidades temáticas não é um modelo obrigatório. Portanto, fica o convite para que as equipes escolares discutam texto da Base Nacional Comum Curricular e elaborem seus currículos e suas propostas pedagógicas, considerando suas realidades locais, o dia a dia de suas escolas e a necessidade de assegurar a todos os alunos as aprendizagens definidas na base. Na área das ciências da natureza, a finalidade não é apenas aprender ciência, é desenvolver a capacidade de atuação sobre o mundo, fundamental ao exercício pleno da cidadania. Como define uma das competências gerais da BNCC, é utilizar os conhecimentos historicamente construídos para colaborar na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Acesse o portal da base para obter o texto da BNCC na íntegra, além de outros materiais que podem apoiar esse processo.